Eu hoje acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver Caminhando na rua encontrei uma floricultura, um lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na adega entrei e peguei pra nós dois, o melhor e mais nobre dos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa a comemorar Duas tatas na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você que eu estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas tatas na mesa e as flores do vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa a comemorar Duas tatas na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinho no congelador Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você que eu estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas tatas na mesa e as flores do vaso murchando Só me fazem chorar Alô Fernando Lambretta, aquele abraço e a toda a galera de Escada Se você quiser voltar, você sabe o meu endereço, sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se acerta, pode acreditar Já viramos a página, e de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho que era tanto, já é tão menos Já tentamos sozinhos, contra as pessoas não adiantou Seu olhar está dizendo, que sim amor eu vou Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Puxa maestro de peso Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço, sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se acerta, pode acreditar Já viramos a página, e de tanto sofrer nós aprendemos Que orgulho que era tanto, já é tão menos Já tentamos sozinhos, contra as pessoas não adiantou Seu olhar está dizendo, que sim amor eu vou Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me acabando E se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Essa é a diferença É a diferença Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dançando Certo falar demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha a safada que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha a safada que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha a safada que chama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Olha a safada que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Ei, paixão Essa é pra beber e se apaixonar Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Te ama todo dia Ter a sua companhia Outra mensagem Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou O seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor O meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu te amei 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 Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais te amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Pra se apaixonar Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais te amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Chora de amor Chora de amor Essa é boa demais Chora coração Quantas noites eu venho sem dormir No meu peito o coração dispara A chorar O meu quarto está vazio sem você Quando penso em você Venho a chorar Quando penso em você Venho a chorar Chora de amor Chora de paixão De tanta saudade Do seu coração Chora de amor Chora de paixão Chora de paixão Chora de paixão De tanta saudade De tanta saudade Do seu coração Essa é boa demais pra tomar o meu filho Eu ainda sinto falta de você E não dá meu bem mais pra esconder Mas o ciúme destruiu o nosso amor No meu peito o coração dispara a chorar E por isso que eu vivo a chorar Chora de amor, chora de paixão De tanta saudade no seu coração Chora de amor, chora de paixão De tanta saudade no seu coração Esse é o sucesso mais diferenciado do Cabo de Santo Agostinho Pra se apaixonar Ê, paixão! Não fico mais aqui, eu vou embora O que falei não foi dar boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar de tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixo tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo, era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos netóis Infelizmente não existe mais Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar de tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixo tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo, era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos netóis Infelizmente não existe mais Série Borrinhos Vol. 3 Do Cabo pra todo o Brasil Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Feito um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a goza d'água foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela viu um bilhete escrito com o nome de um motel Foi a goza d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as tuas Nem favo, nem mel Nem favo, nem mel E Série Borrinhos Foi um descuido meu deixar acontecer Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a goza d'água foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela viu um bilhete escrito com o nome de um motel Foi a goza d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as tuas Nem favo, nem mel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as tuas Nem favo, nem mel Fiquei sem as tuas No prazo é feta A gente se amando livre e sordo Distante de olhares A nos vigiar Eu vou ser e ninguém mais Uma pra deserta Um barquinho, uma vela, som e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar o meu jardim Flores linda pra te oferecer Trago o meu coração Te preste e te lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer por você Amor Sonho em mar, um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Trago o meu coração, te presente e lhe dou Jurás que eu nunca fiz, vou fazer por você amor Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Trago o meu coração, te presente e lhe dou Jurás que eu nunca fiz, vou fazer por você amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nos teclados, o meu maestro de pesos, Jardim Carlos Pra falar a verdade, eu sou louco por você Conto o dia, quantas horas e os minutos pra te ver Quer saber, tenho que parar com isso Isso tá virando vício, eu sou louco por você Coração chora dia e noite, fica tentando me enganar Confundindo a minha mente, agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Mas se você está mandando esse amor, eu não tô respondido O coração chora, chora amor O coração chora, chora amor Grande maestro de peso Pra falar a verdade, eu sou louco por você Conto o dia, quantas horas e os minutos pra te ver Quer saber, tenho que parar com isso Isso tá virando vício, eu sou louco por você Coração chora dia e noite, fica tentando me enganar Confundindo a minha mente, agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se vê, já está apaixonado Mas se você está mandando esse amor, eu não tô respondido O coração chora Chora amor 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 Chora amor Série Barrios Volume 3 Chora amor Chora amor Chora amor O coração chora Blah Tells Bab regime Gr oh Trytic You are not Chora amor It's Oh Yeah it's Things No ITH Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Que hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, fecha a conta E o troco, cê pode ficar Seu garçom já te incomodei Nem lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de lixo Tomando o seu gelo todo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar Alô, garçom, fecha a conta do bar Que hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar, fecha a conta E o troco, cê pode ficar Seu garçom já te incomodei Nem lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de lixo Tomando o seu gelo todo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de lixo Tomando o seu gelo todo embriagado e largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Chama! Um abraço ao amigo Gilberto Vá do Bom Livre! Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai vir O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Puxa, meu maestro de peso, Jadé Carlos Arrocha, arrocha Alô, Carlos Lavaleta Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Chama um abraço a toda a galera do Bar da Baiana em Porto de Galinhas E ao meu amigo Pequeno Gigante Deixa eu ver Todo mundo falo não mexe com ela não Não vai não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela recetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Essa é boa demais Nos teclados Nos teclados O meu maestro que fez o chá de carros Todo mundo falo não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela recetou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Ê, paixão, pega descendo que subindo é contramão Éribos Rios, volume 3, a rocha Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela me cê vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre quieta, chanta e passa, corre senão ela escapa Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre quieta, chanta e passa, corre senão ela escapa Éribos Rios, volume 3, vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela me cê vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre quieta, chanta e passa, corre senão ela escapa Outra dessa você não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre quieta, chanta e passa, corre senão ela escapa Olha o balanço Um grande abraço a toda a galera do Pada Mariana em Porto de Galinhas E meu amigo baixinho Essa é demais Pra beber e se apaixonar Éribos Rios, volume 3 Que distância cruel Fijo que não me importo O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei recém Da saudade eu virei recém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta Sentindo a sua falta Você longe de mim Você longe de mim E se eu te ligar E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta Sentindo a sua falta E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada E se eu te ligar de madrugada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Não consigo te esquecer À se eu te ligar de uma Mas o meu coração tá na vida Que eu te ligar de madrugada E se você te ligar Tudo foi tão de repente Eu estava tão carente Você apareceu E esse amor nasceu Você sempre se esquivando E de mim se afastando Mas meu sonho não morreu Eu sinto que o meu amor é seu E eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O teu sorriso e o teu olhar Aumenta mais o meu querer E eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O meu desejo é te dar Amor bem mais do que prazer Sucesso do meu amigo Isaías Liras Usa o moral Você veio atraente E entrando em minha mente Algo aconteceu Você me enlouqueceu Eu fazendo vários planos E você nem se importando Mas meu sonho não morreu Eu sinto que o meu amor é seu Eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O teu sorriso e o teu olhar Aumenta mais o meu querer Aumenta mais o meu querer Eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O meu desejo é te dar Amor bem mais do que prazer Eu fico louco por você Eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O teu sorriso e o teu olhar Aumenta mais o meu querer Eu fico louco por você Eu não consigo te esquecer O meu desejo é te dar Amor bem mais do que prazer Amor bem mais do que prazer Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o seu chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu quer me ter, tu quer me ter também, eu sou como você E não só vou pés de bis, planta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você O tempo aqui não passa sem você O seu que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter também, eu sou como você E nosso amor pés de bis, planta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Ériba Rios, volume 3 Chama, bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a frela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Raponeiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Olha aqui o litro de uís que eu vou levando É de casa Batendo a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na picheta é a parra do vaqueiro Olha aqui o litro de uís que eu vou levando É de casa Batendo a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na picheta é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a frela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Raponeiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Nos teclados O meu maestro de peso Jader Carlos Olha aqui o litro de uís que eu vou levando É de casa Batendo a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na picheta é a parra do vaqueiro Olha aqui o litro de uís que eu vou levando É de casa Batendo a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo É paredão na picheta é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Raponeiro, puxa o pole, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarinha Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Raponeiro, chupola, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô, Carlinhos, Labarelo e toda a galera de escada Rode o balanço Nos teclados, o meu maestro de peso, Jadé Carlos Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu plato de milha por qualquer carrão Largar a bota, a escola e também minha cela Usa tênis, bem mudadinho, sinto ser fivela Mas quando eu pensei em baquejada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na puxa, se eu não mordo, capa louca E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ser mais de cinco arroba, o meu cavalo é testado E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ser mais de cinco arroba, o meu cavalo é testado Do cabo pra todo Pernambuco Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu barco de milha por qualquer carrão Largar a bota, a escola e também minha cela Usa tênis, bem mudadinho, sinto ser fivela Mas quando eu percebo a queixada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na picha, se eu não mordo, capa louca E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ser mais de cinco arroba, o meu cavalo é testado E manda a boi, e manda a boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado E manda a boi, e manda a boi Pode ser mais de cinco arroba, o meu cavalo é testado Puxa meu maestro de peito É seu repertório mais gostoso do Brasil CMs Gravações Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Ei, porra abandonado, aconteceu dessa até de manhã, pa Só tomando um escogeiro e abri coco Puxa meu maestro de peito Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava O Chica Bono Chuan Chuu ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Eita, forró bandanado, esse é gostoso demais CMs, gravações, essa é a diferença Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce de cabana, two, one, two, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já botou outro em meu lugar Um grande abraço a toda a galera do Barabaiana Alô meu pequeno gigante, desenrolado Usa tamanho XL, vestido 46, mas é lá Mas ela quis outra vez, inimigo da balança Nunca fui na academia, mas é lá Mas ela quer todo dia, altamente cheiroso Isagerudo e gostoso, minha pegada sem defeitos Pra quem tem corpo falhado, se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha endoidou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, uma safadinha endoidou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Usa tamanho XL, vestido 46, mas ela Mas ela quis outra vez, inimigo da balança Nunca fui na academia, mas ela Mas ela que é todo dia altamente cheiroso E dá cheiro de gostoso, minha pegada é sem defeitos Pra que esse corpo falhado, se eu tenho tempero Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, a safadinha endoidou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, a safadinha endoidou Num gordinho do amor, num gordinho do amor Olha o gordinho do amor aí, meu filho Essa é a cara do meu amigo Calma e Donça Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pô e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr pô e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois dela Eita, saudades do meu interior, dez anos se passaram, é só alegria Você não me deu moral, pra ela perder o espaço, agora você perdeu, é com ela que eu faço Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Érivan Rios, do Cabo, pra todo Pernambuco Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar, pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar, como você diz, enchei a cara de cachaça Depois da segunda dose sua amiga apareceu, bicho que nem me viu e nem me conheceu Na hora da saída ela que está uma de beba, tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta E você não me deu moral, pra ela perder o espaço, agora você perdeu, é com ela que eu faço Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Puxa meu maestro de peso, já até Carlos Alô Paulinho do Paredão, meu parceiro, um grande abraço e a toda a galera aí de Pojunca Tamo juntos Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar, pra saber se eu estava em casa Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar, como você diz, enchei a cara de cachaça Depois da segunda dose sua amiga apareceu, bicho que nem me viu e nem me conheceu Na hora da saída ela que está uma de beba, tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta E você não me deu moral, pra ela perder o espaço, agora você perdeu, é com ela que eu faço Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba Você não me deu moral, pra ela perder o espaço, agora você perdeu, é com ela que eu faço Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Só na pisadinha, chama Quando a cornetinha toca, elas descem até o chão, sobe dentro e sem parar Ao som do meu paredão, a mulherada muito louca Balançando a rabeta, ninguém fica parado, quando escuta essa corneta Descontroladamente elas vão me hipnotizar, jogando o bulu pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão me hipnotizar, jogando o bulu pra trás quando a cornetinha tocar Joga, joga, joga o popoção E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita rei, a macharada grita roi Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, joga, joga, joga o popoção Joga, 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 joga o popoção Quando a cornetinha tocar, elas descem até o chão, sobe dentro e sem parar Ao som do meu paredão, a mulherada muito louca Balançando a rabeta, ninguém fica parado, quando escuta essa corneta Descontroladamente elas vão me hipnotizar, jogando o bulu pra trás quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão me hipnotizar, jogando o bulu pra trás quando a cornetinha tocar Joga, joga, joga o popoção Joga, joga, joga o popoção E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita rei, a macharada grita roi Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô Contatos para show 8680-2687 ou 7319-1598 E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento esse que essa mina tá fazendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento esse que essa mina tá fazendo Tá querendo essa fadinha E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento esse que essa mina tá fazendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando 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 Puxa, meu maestro de peso E aí, pai, para, cê não tá vendo E aí, pai, para, cê não tá vendo Que movimento esse que essa mina tá fazendo É abrindo e fechando É abrindo e fechando Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, tô o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4, raparigueirinho, tô o rei dos contatos Chama! Rodamaro 22 e as novinhas ficam loucas O som do meu paredão e desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando no SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, vai sentando, vai Vem devagarinho, vai lá no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai Vai descendo, vai, vai sentando, vai Vem devagarinho, vai lá no banco de trás Só na pisadinha Chama! Puxa no maestro de peso e já der carros Rodamaro 22 e as novinhas ficam loucas O som do meu paredão e desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Eu vou chegar causando no SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, vai sentando, vai Vem devagarinho, vai lá no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4 preta do papai E vai descendo, vai, vai sentando, vai Vem devagarinho, vai lá no banco de trás Seu Vivo Ériba Rios Vol. 3 Do cabo pra todo Pernambuco É um dia, um dia, um dia